Olá pessoal, bem-vindos ao canal do 2bit, aqui é o Naruto Haru, trazendo outro vídeo para vocês, e hoje vou trazer uma mineradora nova, como vocês podem ver, tem pouco tempo que está online, que é a QuantoHash, uma coisa que eu estava vendo, que eu achei interessante dela, é simplesmente isso aqui, o que eu achei interessante dela é isso aqui, o retorno do nosso investimento, ela nos promete retornar em 10 dias, vamos ver se é verdade mesmo, em um dia, esse aqui fez emulação com 1.100.000, ele vai dar 230, e no primeiro dia ele vai chegar a 100.000, a 110, vamos ver em um segundo, já nos retornou 20%, 30, realmente ela está recuperando aqui, vai manter, só que vai aumentar, vai ser aqui os lucros por dia. Realmente é verdade, em 10 dias a gente obtém nosso retorno 100%, e ganha também um pouco de lucro, mínima coisa, mas já ganha um lucro em cima do valor aplicado, ah, mas eu quero jogar só... só 100.000, não sei o teste, realmente também você obtém, em 10 dias você obtém seu retorno, aqui mostra a quantidade do valor que for investir, quanto que você vai ganhar de poder de mineração, em 30 dias, a gente obtém 300%, independente do valor, obtém 300% de lucro. vamos conhecer mais sobre esse site, vamos lá, o nome do site, como que eu falei, é quanto o hash, então, vamos produzir aqui, para ficar mais fácil, ao fazer o cadastro, o site irá de presente para a gente, 125 GHz por segundo, e o nosso lucro diário pode chegar até 14%, bônus de referência, ele paga 10%, e aqui estão os planos, 10%, é no valor máximo, até 50 milhões de satoshi, em 12% acima, aqui é o valor máximo, né, então, aqui seria de 51 milhões, que entra ali aqui, até 6, 26, 225 milhões de satoshi, e nos 14% entra um investimento, entre um investimento acima de 25 bitcoins, tá, ou seja, acima de 7, de 6.50 ou 26 aqui em diante, até aqui, isso aqui é um investimento máximo, ao fazer cadastro, a gente ganha gratuitamente, tá, como que eu falei, vamos ver o que é mais sobre o site aqui, aqui, aqui a impressão de sem segurança, sem segurança extra, né, aqui vem falando o tipo de segurança que é, isso aqui é SSL, é segurança padrão, de site, vamos falando em lugar, o retorno, promete devolver em 10 dias, durante esse investimento, e a comissão por referência, ele paga apenas 10%, aqui vem falando sobre um pouco, sobre uma empresa, então, a empresa, aqui fica, ela está, ela está registrada no Reino Unido, esse aqui é o código do registro dela, aqui vem explicando um pouquinho sobre eles, né, o suporte deles é 24 horas por dia, 7 dias na semana, por 365 dias no ano, aqui vem falando de onde eles têm os data centers, né, então eles têm data centers em Iceland, não conheço essa cidade, cidade ou é país isso aqui, não sei, eles têm data centers nos Estados Unidos e data centers também na China, pelo fato de a China ser um pouco mais barato, então, o custo para comprar, às vezes, até fica melhor, por isso que a gente tem uma opçãozinha diferente se vocês forem analisar, então, aqui mostra que o dia que o site começou, vocês vêem que não é mentira minha, o site começou ontem, tá, que já está no ar, e aqui vem falando sobre a segurança deles, então, aqui, então, vamos fazer um, como posso resumir ser simples, aqui são os códigos e protocolos de segurança, que o site utiliza, esse aqui é o certificado normal, que a gente pode ver muito o site, que é essa chavezinha aqui, que fica esse estadiadozinho, isso aqui é a proteção do site, isso aqui é uma ou outra coisa que a gente não vê, mas fica dentro do site, isso aqui, segurança aqui contra a proteção do site, e aqui é o antivírus, o Norton, que tem segurança também, contra vírus e spy, né, ou outros tipos de pregas que a gente não, aqui não está mencionado, aqui, até agora, a potência de usuários que está utilizando, quantidade de usuários que tem no projeto, a quantidade de pagamentos que já foram feitos até agora, veja, aqui está online, aqui mostra o valor que está em Bitcoin, e aqui é a moeda, então, a gente pode ter a moeda à base de Bitcoin ou a base do dólar, então, tudo aqui dentro do site vai ter a base no dólar, Ah, mas eu não quero a base do dólar, é a base do Bitcoin, então, aqui, muda para cá, e vai ficar toda a base do Bitcoin. Vamos lá... Opa, até já excluímos. Aqui, comprar hash power, né, então, aqui mostra a calculadora, e aqui a gente pode calcular quanto desejamos investir, e quanto tempo a gente vai ter o retorno disso. Dependendo do valor, quando eu for um valor alto, você pode... Dependendo do valor que investe, aqui a gente pode obter o retorno rápido, ou como pode obter o retorno demorado. Dependendo do valor, por exemplo, Então, aqui a gente obtém já um pouco de lucro. Vou fazer aqui mais um teste aqui. Com 10 dias eu obtenho um pouco mais de lucro. Aqui mostra a potência que vamos receber. Vamos jogar aqui... Está vendo? Então, a gente só obtém lucro mesmo a partir do décimo primeiro dia que obtemos o nosso lucro referente do valor que foi investido. Independente do valor que foi aplicado, a gente só obtém um retorno a partir do décimo primeiro dia. A não ser que você queira investir um valor alto, aí você já começa a obter lucro no décimo dia mesmo. Então, vamos lá. Então, aqui a gente está falando que a gente pode comprar de REST 435 até 1 milhão de poder de mineração, tá? Aqui são as carteiras que ela recomenda trabalhar. BitPay, a Coinbase, a Chapa, o Blockchain e a Kraken. Não é obrigado a usar essas carteiras aqui, tá? Isso aqui é como se fosse um patrocínio que ela entre em contato para poder... Blockchain não, mas os outros para poder patrocinar. Mas não é obrigado a usar essas carteiras aqui não, tá? Utiliza se quiser. Vamos lá. Programa de afiliados. Programa de afiliados. Programa de afiliados. O site tem três níveis de programa de afiliados. Ele paga no total de 10%. Sendo que o primeiro nível é 7%. Na compra. O segundo nível é 2%. E o terceiro nível... Ele é 1%. Vamos aqui. Vamos ao coração agora. Então, quando a gente pode retirar nossos primeiros ganhos, que a gente pode retirar... A gente pode retirar cada 24 horas. O saldo mínimo para retirar... É 25 mil. Tendo 25 mil, você já pode solicitar saque, tá? 25 mil satoshis. Eu não recebo qualquer comissão de referência porque... Você receberá apenas a comissão de referência se o saldo do referido estiver acendido. Para a gente poder... Desculpem. Para a gente poder receber... Gigahertz em cima das nossas referências... O nosso referido, ele tem que ter no mínimo... No mínimo, não. Ele tem que ter... Mais de 435. Se ele tiver 450... Vamos jogar o mínimo. Vamos arredondar para 450. Se tiver 450, você já ganha uma comissão em cima dele. Menos do que isso, você não ganha, tá? Qual a duração do meu contrato de mineração? Enquanto o site estiver... Ativo... O nosso contrato de mineração, ou seja... Nosso depósito, vai valer... Enquanto o site estiver no ar. Não tem... Não tem período, não tem validade, tá? Quais são as formas de pagamento que ele aceita? A forma de pagamento que ele aceita... É só o Bitcoin só. Ele não aceita o PayPal como forma de pagamento, tá? Meu pagamento tem status de confirmação, o que isso significa? Se o... Se o... Se o pagamento ficar com status de confirmação... Então, significa que ele vai... Pode levar até 48 horas para cair na sua conta. Receba pagamento todos os dias. Enquanto o site estiver no ar. Você pode solicitar o pagamento a cada 24 horas, como o que o site está falando. Você vai estar recebendo os seus ganhos. Então, os ganhos... Ele vai ficar gerando... Infinitamente. Quanto o site estiver no ar. Fica gerando... Os seus... Ganhos. Beleza? O... O site cobra taxas. Eles não cobram taxas. Eles cobram até a taxa da transação. Então, isso é uma coisa muito interessante. A taxa que a gente paga da transação pela blockchain. Eles cobrem essa taxa. Ou seja, eles dão... Um... Benefício para a gente. Que eles cobrem essa taxa. Da transação. E não é descontada da gente. Isso é uma coisa muito interessante. E é uma coisa que a gente tem que valorizar. Isso que o site pede para a gente. É... Como isso funciona? Aqui está falando como que funciona. Do... Como que a gente ganha, né? O nosso primeiro... Gigahertz. Eu vou estar explicando isso. Isso aqui é a gigaça. Aqui é onde pode comprar Bitcoin. Se você quiser, sem dúvidas, onde comprar. Aqui ele indica que um site a gente pode estar comprando. Como faz para abrir uma conta. Isso aqui eu vou explicar. O site aqui, ele não está falando que ele tem restrição para múltiplas contas. Se ele não tem restrição. A gente teria que fazer um teste para ver se ele vai barrar ou não. Para quem estiver interessado em ter uma outra conta. Para saber se não vai ser prejudicado. Então... Mas como que esse tipo aqui de site... Investimento, ele é rápido. O que que eu recomendo? Eu recomendo... Se você abrir uma outra conta, abra para uma outra pessoa. Para alguém da tua família. Você vai estar ganhando também. E a pessoa também vai estar ganhando. Porque se ele retorna o investimento em 10 dias... É muito bom. São poucos os sites que entram assim. Com investimento... Com retorno rápido, né. Para a gente poder entrar em contato com o suporte. A gente vai copiar aqui o e-mail. Entrar no nosso... E-mail. Mandar para eles. Vou colocar esse aqui no e-mail deles para mandar. O... Objetivo do e-mail. O assunto do e-mail. O título do e-mail. Você vai colocar no idioma inglês. Tá? Desculpa. Vai colocar no idioma inglês. Após colocar no idioma inglês. Você vai pegar... Ah, eu não sei falar em inglês. Não sei digitar. Eu sei falar, mas não sei digitar. Como que eu faço? Você usa um tradutor. Pode usar um translate. Ou qualquer outro que você se sinta à vontade. Vai pegar a tradução. Vai copiar lá o seu objetivo. Vai colocar para traduzir. Traduziu para o idioma em inglês. Copia. E joga no corpo do texto. Do e-mail. E manda para enviar. O retorno para a resposta que eles dão. É um prazo de até 48 horas. Então aqui já foi. Vamos voltar para cá. Como a gente não tem cadastro. Para poder fazer um cadastro no site. A gente vai clicar aqui. Registrar. Vai colocar seu primeiro nome. Seu último nome. Seu país. O nome que você deseja ser chamado no site. Vai colocar seu e-mail. E vai criar uma senha. Após feito isso. Desculpem. Após feito isso. Vai clicar em inscrever. E depois que você clicar aqui. Ele vai sair dessa tela aqui. E automaticamente vai aparecer a tela de assinar. Ou seja, a tela de um login. Vou colocar aqui o meu login. E minha senha. E vamos acessar o site agora. Pronto. Então. Quando a gente. Acessa o site. Aqui é nosso painel. Mostra aqui ó. As estatísticas. Como que já. Quantos que estamos ganhando. Nosso poder de minimização. E aqui. Reste de referência. Como que eu não tenho. Para aparecer zero. Aqui mostra os meus ganhos diários. Semanais. E mensal. E aqui a nossa calculadora. Que nós vimos no começo. E nós podemos aqui colocar. A quantidade. E colocar aqui. Os dias. Que ela promete. Retornar. Para você ver o cálculo. Que já é feito. Então. Vale a pena mesmo. Isso aqui é o poder que você ganha de mineração. Depósito. Ah. Isso aqui é o valor que a gente ganha. Que é depositado. Para a gente ganhar esse poder de mineração. Aqui mostra. Que aqui o que a gente ganhou. Que o site deu para a gente. Que nós ganhamos de mineração. Total de pagamentos. Eu não tenho nada. Aqui mostra o nosso cadastro. As estatísticas agora. Deixa eu traduzir aqui. Aqui mostra o dia que fizemos a inscrição no site. Aqui mostra o nosso último login. Esse horário aqui. O horário do servidor deles. E aqui mostra o nosso endereço de carteira. Ah. Mas o que tu mostrou. Não mostra o endereço de carteira. Como que eu vou adicionar. Eu vou te explicar já já. Que eu vou mostrar onde fica. Aqui ó. No site. Que coisa interessante. Nesse campo aqui. Nesse campo aqui. O nosso lado esquerdo. Mostra aqui nossos ganhos. Quantidade de poder. Que nós temos. Poder de mineração. Quantidade de poder de mineração dos referidos. E aqui nosso link de referência. Pra poder estar enviando. O nosso link de referido. Vamos lá. Pra comprar aqui o. O hash. A única plataforma de pagamento que ela trabalha. É o bitcoin. Ela não trabalha com outro. Tá. Então aqui a gente pode estar fazendo o cálculo aqui. Que quanto que desejar. Fazer o depósito. Aí você vai clicar aqui. Pagar com. Aqui. Essa opção aqui. Pra gente ganhar. Pagar com o que a gente tá minerando. E essa opção aqui. Pra gente enviar o pagamento. Então a gente vai copiar isso aqui. Vai. Entra na nossa carteira. Colar. Esse endereço. Esse endereço que nós queremos enviar. E vai. Confirmar e aguardar a confirmação. Como que aqui também não fala a quantidade de confirmação que vai. Geralmente é três confirmações. Ou uma confirmação de rede. Tá. Caindo a confirmação. E já liberado aqui no site pra você. E já fica disponível. Aqui mostra o máximo que a gente pode fazer o depósito. É que mostra o nosso mínimo que nós podemos fazer o depósito. Tá. Esse aqui seria isso aqui que vamos reinvestir. E aqui seria pra adicionar pagamento. Beleza. Adicionar depósito. Aqui fica o histórico. Aqui fica o histórico. Do nosso depósito. Esse identidade aqui deve ser o tipo. Não. Não é isso aqui não. Identidade. Isso aqui eu não. Vamos ver a tradução. O ID. Isso aqui vai ficar o ID que foi feito o tipo do pagamento. A data. O tipo do pagamento que foi. Um dos dois. Quantidade de poder de migração que você ganhou. O preço que você pagou. E o hash que você ganhou. E o status. Tá. Aqui é o withdraw. Aqui mostra o número de pagamentos que você recebeu. Aqui mostra a quantidade que você pode retirar. Dos seus ganhos. Tá. Aqui mostra o pagamento. Aqui ou pra você adicionar o pagamento mínimo. Aqui. Não. Aqui não. Tu não mexe. Tu vai conseguir mexer aqui. Pra poder solicitar o pagamento. Depois só clicar aqui. Ah. Eu tenho já o pagamento mínimo. Então vou colocar aqui o pagamento mínimo. Vou confirmar aqui. Confirmando que esse é o meu endereço de carteira. E clico em enviar. E aguardo chegar na minha carteira. Aqui vai ficar mostrando. O dia. Vai mostrar o ID. O link da transação. Desta carteira. O montante retirado. E o status. Usuários recomendados aqui. Nós seriam as nossas referências. Vamos mostrar a quantidade de referência. De usuário. O nosso link de afiliados. Aqui mostra o data que a referência entrou. O nome do usuário. Se ele está ativo ou não. O nível. Que ele está dos seus referidos. E aqui vai mostrar a sua comissão. Que você ganhou em cima dele. Beleza. E. Por fim. Aqui é mais para quem tem site. Pode clicar aqui. Escolher o tamanho do gif. Que deseja colocar no site. Vai copiar esse código aqui. E vai jogar no seu site. Beleza. Ah. Mas eu não quero o código. Eu quero a sua imagem. Você pode clicar aqui. E vai estar baixando o banner. Tá. Para você poder colocar no seu site. Aqui tu escolhe os tamanhos. Tem vários tamanhos aqui. E aí. Você vê qual que fica melhor para você. Beleza. Então vamos lá. Vamos aqui. Em configurações. Quando a gente acessa a conta. O nosso endereço de carteira não aparece. Aí você vai colocar aqui seu endereço de carteira. Que você deseja. Aqui fica seu email que está cadastrado. E só clicar aqui. Em enviar. As novas alterações. Como que eu vou querer o endereço de carteira. Eu só cliquei aqui. E ficou atualizado. Aí aqui. No painel. Ele já aparece. Tá. Ou então. Se você não quer clicar aqui para adicionar. Você clica aqui. Apareceu aqui uma mensagem. Você clica. E vai aparecer essa tela aqui. Beleza. Para você poder se adicionar. Adicionou aqui. Só clicar aqui. Que é feita a alteração automaticamente. Beleza. Pessoal. Não tem muito o que falar sobre esse site. É só isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora vai melhorar a nossa comunicação. Porque a internet já conseguiu alterar. Então vai até facilitar. Até melhor. Para. Chegar. O vídeo. Que eu estou fazendo até vocês. Muito obrigado. A todos. De coração. A você que acompanha o canal. E a você que está visitando o canal pela primeira vez. Muito obrigado. Obrigado.